Já pensou como seria bom poder recarregar o seu Vale Transporte, seu cartão de passagem do conforto da sua casa, com qualidade, conforto e segurança, pelo seu celular? Ah, com certeza, porque a gente em todo lugar pode recarregar, o celular está na mão, é muito simples, rápido e fácil. Nossa, para mim vai ser ótimo, porque aí eu vou poder fazer na hora que eu precisar, no momento que eu estiver disponível, sem ter que ir até o terminal me deslocar em um horário que não seja propício para mim. Bem pessoal, estou aqui com o Daniel Matias para dar uma grande notícia para vocês, na verdade a realização de um sonho. Há alguns meses atrás, fiz uma indicação parlamentar no E936 e o Daniel, que está aqui em São Luís, e eu estou podendo fazer essa visita a ele, está realizando uma ação muito importante, em conjunto com o SET. Com esse aplicativo que é o Recarga Pay, o usuário, como bem disse o Duarte, ele vai poder fazer essa recarga e em até 15, 30 minutos poder embarcar no ônibus. E a grande revolução é que se você usar o cartão de crédito, em compras até 20 reais você tem 5% de desconto e não é promoção, é sempre. Então a gente está barateando o custo do transporte. E uma outra vantagem é que qualquer pessoa que queira revender cartão, crédito ou eletrônico do cartão de transporte, pode fazer isso a partir de hoje. Baixa o Recarga Pay, coloca dinheiro no Recarga Pay via boleto, via depósito em agência, depósito em lotérica, agência bancária, né? Que você já está apto a começar a recarregar o cartão de qualquer cliente ou amigo que esteja e você ganha 2% com isso. Digamos assim, já que a carteira é principalmente para uma economia em relação financeira ao transporte dos alunos, a recarga mais fácil se torna um meio mais propício para sempre ter a recarga disponível nas carteiras dos estudantes. Excelente, quero te parabenizar, porque o que era bom, o que era um sonho, ficou ainda melhor. Porque além de garantir a recarga da passagem no cartão de débito e crédito, há uma diferenciação de valores, só que uma diferenciação para melhor. Se você comprar no cartão de crédito, você vai ter 5% de desconto. E o melhor, para você que está querendo empreender, se você recarregar, se você comprar um determinado quantitativo de crédito e revender, você pode ganhar até 2%. Isso sim, é garantir direitos, garantir resultados.